Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. É sempre um grande prazer dividir a tarde com você. Eu sou Tereza Gomes e hoje o nosso espaço vai falar sobre a importância do trabalho missionário. E aqui para conversar com a gente eu tenho Gustavo Melo, que é apóstolo e missionário e atua também na Índia. Com orfanato só para meninas. Seja bem-vinda. Olá, Tereza. Um prazer estar com vocês e também estar entrando na casa de todos neste momento. Um tema bom, né? Muito bom. Também conversando com a gente eu tenho a Kézia Duarte, que é missionária. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer, viu? E na música, mas também mais convidada para conversar com a gente, Nívia Silva, seja bem-vinda. Olá, Tereza. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que tema abençoado para hoje, hein? Vai rolar um assunto grande aqui. Glória a Deus. Ser missionário e fazer missões é a nossa tarefa dada pelo próprio Senhor. Ide, né? É verdade. Nívia, conta um pouco para a gente aí da correria do ministério, como é que está. A gente sabe que não é a coisa mais simples do mundo, né? Também é uma missão. É um desafio, né? Como eu iniciei dizendo, Jesus, quando veio ao mundo, Ele nos deu essa tarefa, essa missão. E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós, como servos de Deus, nós já somos missionários natos. Quando aceitamos a fé, nós aceitamos o desafio de ser missionários. E, graças a Deus, eu, desde bem criança, bem pequenininha, venho cumprindo esse chamado na minha vida. Todos conhecem o nosso ministério, sou filha do pastor Marcos Pereira. E ele que sempre fez um trabalho de missões dentro das prisões, nas comunidades carentes, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E eu digo que, quando criança, eu acompanhando ele nesse projeto, desenvolveu em mim esse amor, esse carinho, esse interesse de compor o projeto de missões. E, ali, quando criança, a minha tarefa era cantar. E aí, eu comecei, quando fui crescendo, perceber a importância da música na evangelização. Porque, de fato, a música, ela leva a pessoa para uma nova atmosfera, né? Com certeza. Quando a gente começa a cantar, o louvor, ele envolve, o louvor, ele abraça todos ali. E, ali, eu, quando comecei a perceber isso, já ficando um pouquinho mais jovem, eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo meu papel. E ver a importância de, com o meu dom, compor o trabalho missionário, o projeto. E, hoje, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que ele me deu, pelo dom que ele me deu. E, por poder usar isso para evangelizar, para ganhar vidas, para abençoar vidas. E, isso é maravilhoso. Agora, você deixou todos nós curiosos, né? A gente precisa ouvir essa voz. A gente vai ouvir a música A Igreja, da Anívia Silva, o espaço é todo seu. Ô, Glória. Então, vamos cantar a música A Igreja. Essa canção, ela fala sobre isso, né? O papel da igreja neste tempo. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Então, seja você onde estiver, seja você um membro, seja você um pastor. Se você é servo de Deus, você também é missionário. E você precisa reagir e fazer a sua parte. Amém. 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 Estamos de volta com o Espaço Feminino e com certeza você aí em casa, assim como nós aqui no estúdio, já fomos impactados com essa letra. Você já é uma missionária Onde você está e que Deus te abençoe Se você não ouviu a voz da Anívia Abençoada, fica tranquilo Que daqui a pouco ela canta mais Mas, se você quer ouvir A que a gente tanto está comentando aqui Daqui a pouquinho, no nosso canal do Youtube Youtube.com Barra Boas Novas Oficial, você encontra esse espaço feminino Na íntegra Bem como toda a grade de programação Da Rede Boas Novas E já que eu falei do contato Da página do Youtube Eu gostaria de chamar você Para participar do espaço feminino de hoje E todos os outros, porque Esse programa é feito para você, mulher E ele tem que ter a sua cara Mande sua sugestão de tema, de culinária De artesanato, o que você quer assistir Aqui no espaço feminino Voltado para você, mulher E para participar é muito fácil Nosso e-mail é espaçofeminino Arroba boasnovas.tv Nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere mandar sua sugestão pelo Whatsapp Hoje todo mundo tem Whatsapp Então de repente é mais fácil para você Anota o nosso telefone Código 21 Você encontra boasnovas em todas as plataformas digitais Temos aplicativo para Android ou iOS Então não tem desculpa aí para não participar Para não compartilhar e comentar A gente aguarda você Não só aqui no ar Mas também depois Lá nas plataformas digitais E se você ligou a TV agora Estamos falando sobre a importância Do trabalho missionário Acho que já está na hora de entrar nesse papo Porque depois dessa música está todo mundo Animado Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer É definir o que é o trabalho missionário Eu acho que as pessoas ainda tem muita dúvida sobre isso Sim, sim Assim é No meu ponto de vista O trabalho missionário É realmente onde Deus coloca no seu coração O campo, o lugar que você tem que ir Mas vamos falar de mim No meu caso Eu quando me converti Com uma paixão enorme por Deus E querendo trabalhar, evangelizar E naquela época Estou falando em 1996 mais ou menos Eu não escutava Eu sou de São Paulo Eu não escutava muito a respeito de missões Quando eu escutava de missões Era algo da África Como você disse Até hoje As pessoas não sabem o que é isso E Deus em 1996 fala comigo E fala que eu tinha que ir para a Índia E tipo assim Foi um choque Para a igreja Para todos Mas como para a Índia Você já escutou falar alguma coisa da Índia Você conhece a cultura Tudo Então foi um pouco difícil para entender Mas como a própria Nívia falou no começo É o chamado Foi o chamado que Deus deu Jesus deu para a igreja O único chamado é Ir de pregar o evangelho em todo mundo É Então não é É aqui no Rio É nas cidades É nos estados E também em todas as nações Quando fala em Atos 1,8 Então realmente o chamado missionário Entendendo um pouquinho isso É justamente cumprir o mandato do Senhor Jesus Que ele disse Ide É Perfeito Ah é verdade Eu estou impactada Porque a gente dizia que queria que eu ouvi mais Deve ser muito rico Mas o nosso país também é um vasto campo também Para atuar também A gente não pode também ficar só limitada Sair fora né Por mais que seja apaixonante Seja um imã né Mas aqui no Brasil também temos um grande e vasto campo para poder trabalhar Eu particularmente trabalho como funcionária pública dentro do complexo prisional Mas também trabalho também com projetos e a gente também abriu um parêntese para poder fazer o evangelismo Nós também somos convidados a participar do congresso Missões Atrás das Grades Que é realizado todo ano na Baixada no Belfort Rocha Pastor Walter Luiz Que organiza tudo Nós também E tem sido uma bênção Porque testemunhos, pastores, anos, 15, 20 anos que saíram do mundo do crime E hoje são uma bênção Tem suas igrejas, pregam, são presbíteros, são diáconos E lá dentro a gente enxerga diamantes brutos que precisam ser lapidados Precisam se reconhecer como almas E tem sido muito gratificante Muito gratificante mesmo Parecido aí com o trabalho da Nívia né E a gente vê nessas horas o poder transformador do evangelho É verdade O único eu posso dizer isso assim com experiência de que eu tenho vivido ao longo desses anos O único antídoto para ressocializar, recuperar e transformar o homem é o poder de Deus Não adianta Ficam tentando dar volta daqui, volta dali, técnica daqui, técnica dali Técnica nenhuma funciona se não tiver Jesus Não adianta É como você tapar o sol com a peneira Faz de conta que resolveu, mas não resolve Quando o homem bate de frente com esse evangelho Com essa palavra Com esse Jesus A transformação ela vem de dentro A conversão ela vem de dentro para fora Primeiro você converte o seu interior Para depois você converter o seu exterior O exterior é resultado da conversão interna Então quando você liberta a mente Quando você liberta a alma Quando você liberta Porque Davi disse certa feita que a alma está aprisionada A angústia de a minha alma está aprisionada Prisões aprisionam a minha alma Como aprisionar a alma? Se é algo inapalpável Se é algo que a gente não vê Mas a maior prisão é essa É o ódio É a mágoa É o pecado É as coisas que realmente aprisionam a alma do homem E quem é que pode quebrar grades invisíveis? Só o sobrenatural E quem tem o poder sobrenatural é Deus Não é narcótico anônimo Não é psicólogo Tudo ajuda, né? Tudo ajuda Mas Deus é que tem a chave Principal para poder transformar E a gente vê Como ela disse lá dentro Em todo lado A gente vê pedras, diamantes brutos Que precisam ser lapidados Que quando conseguem realmente ter esse encontro com Cristo São transformados E é lindo o resultado Eu achei muito legal que a gente tem aqui duas realidades completamente diferentes O que foi para a Índia fazer missões E outra que faz missões onde está E eu acho isso fantástico Porque os dois tem uma carência muito grande Muitas vezes E por favor, não entenda o que eu estou batendo Porque tem a sua importância Tanto que todas as igrejas tem trabalhos missionários fora do país Todo mundo quando pensa em missões Logo fala Ai, eu vou para a África Ai, eu vou para não sei o que Quando não Eu vou para a Espanha Eu vou para... E ótimo Glória a Deus Faça Mas a gente esquece às vezes também Do trabalho que precisa ser feito Poxa O Rio de Janeiro que aqui estamos A gente está passando por uma fase complicadíssima Muito difícil Muito difícil Está palpável Está visível Que está se esgotando E ter essa consciência E ter esse equilíbrio É muito legal Não é não? Sim, sim, sim É interessante realmente Porque quando se fala de missões É justamente isso Atos 1, 8 Quando fala Fala Jerusalém Fala Samária Fala de todos E não é como Eu vou começar aqui Depois ali Não É ao mesmo tempo Nós temos que estar trabalhando Em todas as regiões Isso é a igreja Quando nós entendemos O nosso chamado Então cada um tem o seu chamado E temos que compreender Por exemplo Talvez eu vou ficar no Brasil Talvez eu vou ir para fora O importante é Eu cumprir o chamado Que Deus tem dado para a minha vida E realmente no Brasil Tem uma carência enorme Necessita Mas no México necessita Nos Estados Unidos necessita Na Espanha necessita Na Inse Em todo mundo necessita Mas a igreja tem que entender Qual o seu chamado Aonde A igreja tem que se posicionar Assim é E assim A gente está falando aqui Um programa para mulheres E nós temos um projeto específico Para mulheres Chamado o projeto TPM Tempo para missões Perfeito Tempo para missões O Senhor Ele nos confrontou Dizendo A mulher tem tempo Ela separa tempo Para a família Ela separa tempo Para o salão de beleza Ela separa tempo Para a estética Ela separa tempo Para a academia Ela separa tempo Para o supermercado Mas ela separa tempo Para ser missionária Ela separa tempo Para cumprir o ID Às vezes a gente Não Eu sou mulher E esse não é o meu papel Como eu disse Você aceitou a fé Você recebeu A unção missionária Porque o Senhor Porque o Senhor Ele disse Ide E pregai Seja no seu trabalho Seja na faculdade Seja para o seu vizinho Eu acho que o que assusta A mulher Desculpa até te interromper É porque a gente Pensa muito Ai eu não tenho tempo Para ser missionária Eu tenho que ir para algum lugar E fazer um negócio inatingível E não é É aquela Deixar o filho na escola É aquela mãe que está do seu lado Está fazendo compras no supermercado É a moça que está no caixa Passando suas compras Qualquer pessoa Qualquer lugar Qualquer momento Pode ser um momento Para fazer missões É isso aí E aí quando nasceu Esse projeto Tempo para missões Projeto exclusivo para mulheres Para incentivar as mulheres A encontrar o seu tempo De cumprir O seu chamado Em Deus Porque as vezes A gente se acomoda Os homens estão sempre Nessa frente Lá como missionários Como pastores Evangelistas Obreiros E a gente Meio que acaba Ficando na zona De conforto E não cumpre O nosso papel A retaguarda ali Está bacana Mas não é isso Que Deus tem para nós Ainda mais Nesse tempo Que nós podemos Chamar de últimos dias São os últimos dias Da igreja Da igreja na terra Jesus está voltando Jesus está voltando Eu quero até entrar Em algo que você acaba De falar Que eu acho muito interessante Você falou assim Que as vezes As mulheres pensam Que o homem está na frente Ele está trabalhando Tudo E quando eu fui para a Índia Eu tinha minha filhinha Minha filha hoje tem 20 anos Na época ela tinha um ano De idade Minha esposa Então assim Muito difícil Deus me levou Para um lugar Muito difícil Nós estamos No norte da Índia Na cidade de Varanasi Que é a cidade santa Do hinduísmo A tradição é muito forte As mulheres não tem valor Nenhum lá na Índia Talvez depois Um pouquinho do programa Eu menciono um pouquinho Mais sobre isso Mas Quando eu chego ali Minha esposa era muito ativa Aqui no Brasil Tudo E eu chego ali Agora ela está O que eu faço aqui Não tenho o que fazer aqui E ficou muito difícil E eu estou ali Cumprindo o meu chamado Começo Deus começa a abrir Umas portas E bem Começo a ganhar vidas Nesse meio Bem hostil Mas a minha esposa Ela disse Senhor Eu sei que o senhor Tem algo para mim Eu não vim aqui Somente para acompanhar Meu esposo Eu sei que o senhor Tem algo E de repente Nós começamos a descobrir A realidade Do que acontece Com as meninas na Índia O sexo feminino A mulher na Índia Existem várias reportagens Em canais como CNN BBC CBN Fazendo reportagens Sobre o que acontece Com a mulher na Índia Você nascer na Índia Do sexo feminino Para uma família Como causa de maldição Ou humilhação Então eles matam as meninas Meu Deus No Rio Ganges Se lançam muitas meninas Como oferta para o Rio Porque o Rio é sagrado E eles falam que É uma oferta para o Rio Mas na verdade é uma desculpa Porque eles querem se desfazer Das meninas Existem homens Que são contratados Por famílias Para matarem meninas Quando eles Porque diante do governo Na lei Quando a mulher está grávida Vai fazer o ultrassom É proibido Falar o sexo da criança Porque se eles sabem Que é do sexo feminino Eles abortam imediatamente Então minha esposa Começou a descobrir Essa realidade Ela falou assim Nós temos que fazer alguma coisa Então ela descobriu O papel dela Então como Talvez a pessoa está aqui No Brasil A mulher está aqui no Brasil Está em outro lugar Mas o que eu faço Deus tem um chamado Para cada uma Deus tem um chamado Para cada uma Então minha esposa Descobriu naquele momento E falou assim Nós temos que fazer alguma coisa Gustavo A gente tem que fazer alguma coisa Eu falei assim E aí O que você quer fazer Vamos abrir um orfanato Só para receber meninas Nós começamos uma casa Que se chama Hope Home Casa Esperança E aí nós resgatamos Muitas meninas E talvez Também quero dar espaço aqui Mas em diante Eu quero comentar Algumas histórias De meninas que resgatamos Assim que é algo Impressionante Sentiu a pressão E é claro A gente pensa Ele foi para a Índia Ele saiu do Brasil De São Paulo O choque de cultura Deve ter sido A coisa mais impressionante Mas por exemplo Vocês Entrando num presídio O choque de cultura Também é uma coisa Que Pá Então às vezes A gente pensa Poxa eu quero isso Eu quero esse negócio Diferente Eu quero chegar num lugar Cara vai lá Para a boca de fumo Vai lá para a prisão Vai lá para o prostíbulo Você vai ter um choque De realidade Que vai ser um negócio Muito grande E aí quando Em vez de você ficar em casa E se lamentando Dos seus problemas Encaro o campo missionário Que você vai ver Que o seu problema Não é nada Muito abençoado Você não tem problemas Quando você encontra Um campo desse Né pastor Com certeza Assim Nossa Onde estavam Os seus problemas Agora tem que se ter E se trabalhar Uma estrutura emocional Muito grande Diferenciada Para um tipo de trabalho Desse Tem que se revestir Nossa Se revestir Falando né Sobre isso também Até o seu próprio trabalho Você pode ser usado Eu mesmo trabalho lá dentro E foi um meio Que Deus Né Usou Para poder também Trabalhar com almas E eu fico muito realizada Porque Eu estou trabalhando E também estou Cumprindo o meu papel Então assim É maravilhoso Porque as vezes A gente recebe Muitas palavras Para desanimar Né Ah mas estão perdidos Ah não querem nada Ah é porque Estão interessados Em outras coisas Eles querem Bom comportamento Estão enganando Não importa A semente está sendo lançada A semente está sendo lançada E o sangue deles Das almas Não pode estar Na minha mão Entendeu Eu não posso carregar Essa responsabilidade Eu tenho que pregar Independente se vão Continuar sendo ou não O evangelho tem que ser propagado Jesus não morreu pelos santos Pelos sãos Ele morreu por todos É verdade Se nós começamos a fazer separação Então porque nós estamos aqui Não somos especiais É verdade Para Deus não existe Nessa acepção Deixa eu interromper vocês Um segundo Porque a gente precisa ir para o break Eu estou gostando Porque o meu agrava está quente hoje Com certeza aí na sua sala O debate também está fervoroso Segura aí que a gente já volta Com mais Espaço Feminino Eu souber Eu souber Eu souber Eu souber Eu não estou Eu aprendi algumas lições Nos desertos que eu passei Quantas vezes sem entender A minha dor eu silenciei Nada que acontece é em vão Aceite a minha alma ou não Pois até mesmo a tribulação Faz bem pro coração Produz a paciência E dá experiência E me impulsiona A me aproximar de Deus Em todas as situações Eu sei que Deus comigo está Até naquelas que a dor Parece que não vai passar Eu aprendi uma lição Não há fracasso pro cristão Tudo é experiência com Deus Eu aprendi algumas lições Nos desertos que eu passei Quantas vezes sem entender Minha dor eu silenciei Nada que acontece é em vão Aceite a minha alma ou não Mas até mesmo a tribulação Faz bem pro coração Produz a paciência E dá experiência E me impulsiona A me aproximar de Deus Em todas as situações Eu sei que Deus comigo está Eu aprendi uma lição Não há fracasso pro cristão Tudo é experiência com Deus Não importam as calúnias Não importam as calúnias As ofensas ou prisões Não importa o sofrimento Ou até a perseguição Seja como Daniel, José, Estelo, Jó O teu Deus está contigo E não te deixa só Em todas as calúnias Em todas as situações Eu sei que Deus comigo está Até naquelas que a dor Parece que não vai passar Eu aprendi uma lição Não há fracasso pro cristão Tudo é experiência com Deus Tudo é experiência com Deus Tudo é experiência com Deus Mas Deus está usando hoje a Lívia pra falar Eu tenho certeza que você aí em casa também foi tocado Bora continuar esse bate-papo Hoje estamos falando sobre a importância do trabalho missionário E a cada história que a gente já ouviu aqui Enfim, a gente terminou um pouco falando sobre como é essa preparação O que a gente tem que fazer além do psicológico então Pra se preparar, pra encarar esse campo missionário Sim Eu creio que entender as culturas é muito importante Quando nós falamos em um trabalho missionário Tenho que entender a realidade de onde eu vou estar indo Eu imagino, por exemplo, entrar num presídio É uma cultura completamente diferente Eu tenho que saber aonde que eu vou estar entrando Como eu vou poder alcançar estratégias diferentes Porque uma coisa é Eu me preparar com o preparo que eu tenho numa igreja local Daquele costume que eu tenho local De repente eu vou parar num presídio É uma outra linguagem É uma outra maneira Então eu tenho que saber me adaptar Ou aprender a cultura para trabalhar Então eu creio que esse é um ponto muito importante Foi o que aconteceu conosco na Índia Nas nações que nós vamos Como eu falei, nós chegamos na Índia Então eu começo a ver Não é somente a língua que nós temos que aprender Mas a cultura completamente diferente Da questão do homem como trata a mulher Como se come Enfim Tudo, né? Tudo Voltei a ser bebê e estou aprendendo tudo de novo Sim, bem por aí Caramba No seu caso, como é que foi a preparação? Foi meio que uma marra, né? É, foi a última cartada que eu dei Assim, em relação a um processo seletivo que eu passei Incentivado por uma outra colega minha Que acabou me encorajando Porque assim, como opção, acho que ninguém quer, né? Então assim, foi Deus que usou um instrumento de Deus Para poder me encorajar E se eu passar no processo seletivo É porque é para poder eu fazer a obra E também me realizar também profissionalmente E tem acontecido tudo isso E lá dentro a gente percebe Que é um mundo totalmente diferente É muito diferente Eu acho que ao mesmo tempo, Kézia Que as realidades da Índia E num presídio, por exemplo, no Rio de Janeiro São bem diferentes A gente sabe que mulher dentro de um presídio lotado de homem É um negócio que é bem complexo também, né? É bem... E como é que vocês lidam com isso? É, aposto... Desculpem a franqueza aqui, mas acho que... É, é bem... É bem diferente realmente, né? Lidar como mulher dentro de uma prisão E eu, assim, como eu disse Eu fui para lá como criança ainda Nunca tinha ouvido falar em presídio Em tráfico e nada disso Quando meu pai decidiu ser evangelista Ser missionário dentro das prisões E ele sempre foi... Ele sempre me fez, como eu acabei de cantar Ele sempre me fez viver as minhas próprias experiências com Deus Porque eu digo, filho de pastor não é pastorzinho Você tem que aceitar a Jesus E ter as suas experiências com Deus E eu louvo a Deus pela vida do meu pai E que Deus deu a ele A graça e o entendimento De criar a gente dessa forma, né? Nos dando a oportunidade de viver as nossas experiências Então, se ele ia evangelizar no trem, no ônibus A gente estava junto Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei no ônibus Eu tinha nove anos Uau! Meu pai sempre, né? Levantava, começava a ministrar a palavra Um belo dia de estar no ponto do ônibus Ele falou, hoje você vai pregar Eu já comecei a tremer igual o Vara Verde, né? Apavorada Claro Só que meu pai não tinha, assim Não tinha como contrariar Era isso e acabou Eles vão embora E eu me lembro que ele levantou Uma boa tarde, salvação a todos E começou Agora eu vou passar a palavra pra minha filha Ela vai dar uma saudação pra todos vocês Eu me levantei Eu lembro como se fosse hoje A lágrima escorrendo Eu Eu quero dar uma boa tarde, salvação a todos vocês E a lágrima correndo E dizer que Jesus é o caminho, é verdade Eu só sei que no final, quando eu fiz o apelo Várias pessoas aceitaram Jesus Não sei se porquê eu tava ali como criança E como ouvi Eu sei que foi lindo, marcou a minha vida E hoje eu prego pra multidões Sem receio, sem problema nenhum Porque eu tive as minhas experiências Eu tive a minha base, né? Então assim, dentro das prisões Quantas vezes eu entrei Aqueles homens ali truculentos Mal encarados Muitas das vezes com ódio Estampado na sua face Mas Ao ver A nossa disponibilidade Está ali Meu pai expondo a própria família Os filhos A família Aquilo mexe Isso já por si só Já é Uma carta de entrada Já é um E assim E a gente vai conseguindo Envolver E é quando a palavra é ministrada E depois o louvor é ministrado E quando a gente percebe Está todo mundo chorando O mover de Deus acontece E o resultado é esse, né? Ver vidas sendo transformadas Então realmente é desafiador Você precisa se comportar Com uma postura de crente Porque afinal de contas Eles estão ali como homens E enfim Você tem que se comportar Como serva de Deus Em pôr o respeito no olhar Em pôr o respeito no falar Em pôr o respeito no seu comportamento ali E Tem certeza, né? Na sua fala Você está ali como crente Você não está ali Profeta, né? Não é mulher, não É enxergar Não como homem, mulher, gêneros É enxergar alma É uma alma Se você enxergar como uma alma Então tudo que está externamente Cai por terra Você está enxergando uma alma Então não pode olhar E ficar preso ao pecado E sim como uma alma pecadora Então você tem que ter amor pela alma Você tem que ter paixão Então quem é missionário Tem paixão de ganhar alma Tem sede de ganhar Não se conforma Quer ver a pessoa também subindo para o céu Ama o evangelho Tem certeza do que vive Já viveu milagres E quer que outras pessoas também Vivenciam dessa mesma alegria Viver milagres Sentir Deus Entendeu? Então eu falo assim para eles Ah, mas eu fiz isso Fiz aquilo Ah, eu sou isso Eu sou aquilo Olha só O céu Eu já ouvi uma pregação O céu foi inaugurado com quem? Com um ladrão O apóstolo Paulo também Teve um currículo também Nada orgulhoso O próprio evangelho diz que ele sofria Com as tormentas, pensamentos A consciência dele O diabo usava ali Para poder atacar Então assim Eu falo para eles Você é uma alma E Deus é misericordioso E a misericórdia está escrita na Bíblia Se renova a cada dia A cada manhã Então assim Quando a gente faz algo Que é assim Nossa, eu acho que esgotou Acho que Deus não vai ter mais paciência comigo Acho que eu já fiz tudo o que tinha que fazer de errado Já era Quando chega no amanhecer Se renova tudo de novo Que promessa, né? É lindo demais Nossa, o Deus é lindo demais E assim, você entrar numa prisão Onde tem homens Dói Mas quando a gente entra numa prisão feminina É algo que assim Mexe lá dentro Você vê mãe Filha Esposa Quantas vezes a gente encontra Eu já vi casos de mulheres Estar grávida, né? Dar a luz Amamentar só naquele dia E não vê mais o seu filho Até Que possa Dar a luz algemada Algemada Dar a luz algemada É uma coisa que a gente está lutando Para que isso acabe Você tem que estar muito preparado psicologicamente Para encarar isso De alguma forma Friamente, né? Porque senão você não aguenta Pelo menos é friamente no momento Depois que vai sentir E como dá aquela pessoa também Um alento Para que ela não veja aquilo ali Como o fim da vida Fazer ela enxergar Uma esperança No meio daquilo ali Então você tem que ter muito Deus Na sua vida Como que você vai dizer Para uma mulher Que está dando a luz algemada Que só vai amamentar Naquele dia O seu filho E não se sabe Quando verá mais Eu não consigo nem imaginar Para ela Que existe sim Uma nova vida Que Deus é bom Que Deus é pai Que Deus olha por ela Como você vai dizer isso Para uma mulher dessa? Eu me lembro que uma vez Eu estava num culto Lá na Na Polinte Em Grajaú Ao lado da Polinte Tinha o Inca Né? Hoje não tem mais a Polinte Mas o Inca ainda existe E na época Eu estava ali com os presos E eles estavam aquele dia Muito assim Tenso E sabe? E aí Quando eu tive a oportunidade Você me deu uma palavra Eu comecei a dizer aquilo Para eles Eu falei assim Olha, quantos de vocês Estão aqui Aguardando a sentença De um juiz Aguardando o dia Do julgamento Aguardando o alvará De soltura Pare de meia Com a gente Tem dezenas Ou centenas De pessoas Que não existe Juiz que resolva É Não existe Alvará de soltura Que mude Só o milagre Da cura Você está de pé Está com saúde Tem vida Está reclamando De quê? Arrependa-te Dos teus pecados Porque ainda existe esperança Para você Então assim Para esse tipo de pessoas A gente precisa Ter esse entendimento E tem que ser firme Porque as vezes Eles precisam Desse sacode Para entrar na realidade Como eu falei Você tem que ser portadora De esperança Você tem que A gente precisa ir para um break Já já a gente volta E eu quero voltar Para a Índia Porque ao mesmo tempo Que a mulher Não tem Não tem muita fala E é um choque Entrar num presídio Imagina na Índia Que a mulher Não tem valor nenhum E como que ela conseguiu Abrir esse orfanato A gente já volta Com mais Espaço Feminino Estamos de volta Com Espaço Feminino E assim Vai para o break Mas o papo continua Com certeza Porque está muito legal E infelizmente O nosso último bloco Daria para uns cinco Espaços Femininos De história Que a gente tem para contar Eu prometi Que a gente voltaria Na Índia Então eu volto aqui Com o Pastor Gustavo Vamos lá Eu estava escutando As histórias aqui Que estavam falando E realmente Eu acho que o primeiro lugar O emocional Tratar o emocional É muito importante Porque enfrentam Realidades muito difíceis E principalmente Quando nós temos Crianças pequenas Como eu tinha Minha filhinha também Ali na Índia Então nesse processo Que minha esposa Começa aí também Minha esposa começa A ir na rua Buscar essas crianças Vai na estação de trem Vai nos lixão Para buscar essas meninas Que estavam ali abandonadas E nesse mesmo momento Também educando A minha filha Que nasce Que começa a crescer Ali na Índia E Já entro na história Do Hope Home Mas me lembrei De algo assim Muito interessante Que onde você Já ensina Também os filhos A trabalhar O seu emocional A ensinar também Que eles são Portadores Da glória de Deus E imagina Só para que todos Possam compreender A Índia A religião A religião O hinduísmo 80% Da população Adora A mais de 33 milhões De deuses Então na Índia Tudo é Deus Menos Jesus Jesus não é nada Jesus não existe Eu já entrei em vilarejos Que as pessoas nunca Haviam escutado falar de Jesus Nunca Enfim Então eu tenho que mandar A minha filha para a escola Minha filha agora com 5, 6 anos de idade Ela tem que ir na escola Então eu tenho que ensinar Para ela que isso Não são deuses E tudo isso E o ensinamento Vem dentro de casa E quando ela chega na escola E daí começa Aqueles rituais Tudo Ela me falou Ela chegou em casa Um pouquinho machucada E ela falou assim Pai, a professora Enquanto eu estava falando Eu tive muito medo Muito medo Mas eu tive que falar Que só Jesus era Deus E ela apanhou na escola Por causa disso Uns 6 anos de idade Posso, posso comer Não, lógico Na hora Nós retiramos ela de escola Mas nós não podemos fazer nada Tem que entender Que ali é outra cultura É outra nação Tem outras leis A conversão na Índia É contra a lei Você vai para a cadeia Para pregar Para querer converter uma pessoa Então nós tínhamos Que tomar muito cuidado Eu estou na pior cidade Falando ali na Índia Que é a cidade santa do hinduísmo Então minha esposa Começa aí Uma das primeiras meninas Que nós recebemos na casa O nome dela foi Puspa O nome dela é Puspa Ela chegou quando tinha Dois anos de casa E enquanto o trem Estava em movimento Passando ali pela cidade O pai dessa menina Jogou ela do trem Para tentar matá-la Então ela foi encontrada Ali na estação de trem A cabeça aqui toda estourada E assim Bem feio E minha esposa Passando por ali Encontrou ela na estação de trem Recebeu Foi, buscou Ali está ali Hoje ela tem 15 anos de idade Completamente transformada Por que? Porque minha esposa Entendeu o papel dela E também fez algo Mas uma das histórias Mais chocantes para nós Muitas delas Não tem nome Os pais não dão nomes Quando elas chegam na casa Nós temos que dar nomes Para elas Elas não sabem Quando nasceram Então nós levamos elas No doutor O médico fala assim Ela tem mais ou menos 12 anos 7 anos 8 anos Então nós colocamos Uma data simbólica Para celebrar o aniversário Então Damos nome Como Gracie Mercy Entre várias que damos nome Muitas Levo o meu sobrenome Melo Então na escola Elas estão lá Todas vão na escola Tem o sobrenome Melo Pai de quantos? Vários No momento são 30 Olha que lindo E não pode mais justamente Pela casa Nós estamos já Para construir agora Um local Que vai Podemos abrigar Mais de 100 meninas É Que lindo Mas uma das histórias Assim mais marcantes E para que todos Também entendam A questão de cultura Que é um choque Muito grande para nós Como eu falei A Índia se adora 33 milhões de deuses Eles creem na reencarnação Você nasceu pobre Você vai morrer pobre Você nasceu rico Vai morrer rico Então a reencarnação Eles creem muito O que você fez no passado Se você está vivendo Nesse momento agora Porque você fez Alguma coisa no passado Quatro anos atrás O pastor responsável Que são todos indianos Eu não posso morar Mais na Índia Por perseguição Que nós tivemos A polícia já esteve Na minha casa Três vezes Já fiquei detido Algumas horas Ali na Índia Então nós somente Vamos como Quatro ou cinco vezes Estou indo agora Para a Índia No final do mês Estou indo para a Índia Agora Então nós tivemos Que sair Eu coloquei um pastor Encarregado lá Eles não sabem Que são pastor Claro E ele me liga Quatro anos atrás Ele me liga E fala assim Apóstolo Estou com um problema aqui Agora o que eu faço Eu falei Mas qual o problema Tem dois policiais aqui Estão com uma menina De 12 anos de idade Eles falaram Que eu sou obrigado A receber essa menina Aqui pelo menos Por dois dias Porque o juiz Vai mandar ela Para um hospício Mas ninguém Quer receber essa menina Eu falei Mas qual o problema De você não receber É que a sociedade Está contra Nós vamos receber Muito problema Aqui na casa agora Porque ao receber Essa menina Mas qual o problema Da menina Ele falou assim Isso era de manhã De tarde Na noite anterior Essa menina Foi violada Por mais de 12 homens Ao mesmo tempo Doze Doze homens Ao mesmo tempo Toda noite Bateram nela E pensando que ela Estava morta Jogaram ela no mato Então uma pessoa Que estava passando Por ali Encontrou ela Ela não fala Não reaciona Não tem nada Os hospitais Não quiseram Tratar ela Nenhum orfanato Do governo Quis tratar ela Descobriram a nossa casa E falaram assim Vocês tem que ficar Ela deve ter Um problema mental E nós vamos mandar Ela para um hospício Mas nós precisamos De um local Para ela ter Porque não podemos Deixar na delegacia Mas por que Que ninguém queria tratar Ninguém queria cuidar Ninguém queria fazer nada Porque a cultura indiana Eles creem Se aconteceu isso com ela É porque ela fez Alguma coisa Na encarnação passada Então ela merecia O que aconteceu com ela Meu Deus Jesus Corta o coração Não Quebra, quebra Se você Se eu pudesse mostrar Uma foto hoje Mas como fazia Vocês podem entrar Nas nossas redes sociais Ali vocês vão encontrar Bastante fotos Vídeos Youtube Sempre que buscar A P Gustavo A P Gustavo Mello Vai encontrar tudo Nosso Instagram Facebook Enfim Então foi assim Não, você vai receber ela agora E você fala para esses policiais Que nós vamos lutar Pela guarda dela Não é impossível Você recebe Mesmo que vamos ter problema Com a sociedade Com o que seja Nós vamos receber ela Nós recebemos essa menina Não tinha nome Não falava Então nós Vamos dar um nome para ela E não tem um nome melhor Que Mercy Que significa misericórdia Então nós vemos o nome dela De Mercy Ali ela ficou alguns dias Daí os policiais voltaram E nós começamos a orar Contratei um advogado Começamos a buscar A ter a Buscar para ter a custódia dela Para ter a guarda dela Enfim Consegui A história aqui é muito longa Encurtando aqui Hoje Mercy É uma nova pessoa É completamente transformada Isso aconteceu Ela tinha 12 anos de idade Não mencionei a idade dela Quando tudo isso ocorreu Eu tinha 12 anos Já fazem 4 anos Agora o que mais me impressiona O que mais me choca Me choca não Me impressiona Melhor dizendo É que Numa dessas viagens Que eu estou na Índia Eu tinha comprado o terreno Que é justamente Para a construção da nova casa Tinha feito algumas loucuras Para adquirir o terreno E eu lembro que eu estava Sentado nas escadas Assim da casa Do Hop Home Estava sentado assim Meio preocupado Pensando E de repente eu vejo Uma criança cantando E vem E começa a escutar Aquela voz cantando Em Hindi Que é a língua de lá Do norte da Índia Enquanto essa criança Sobe cantando Eu preocupado Com aquela cara assim Assim Meio desesperado Das circunstâncias O que eu teria que fazer E de repente se aproxima Começa a aproximar Essa voz cantando E quando chega Eu vejo que era Mercy que estava cantando Que quando chegou Não falava uma palavra Não falava nada E ela estava Com uma criancinha Que havia recém chegado Na casa De quatro aninhos de idade E ela vem cuidando Da criança E quando eu vejo aquilo Eu falo assim Uau É o poder do evangelho É o poder De quando nós entendemos O nosso chamado Do que nós fazemos Daí agora eu vejo Essa Mercy restaurada Mercy transformada Não somente isso Mas agora também Podendo ajudar Essas novas crianças Que estão chegando Na casa Essas meninas Então assim Isso somente acontece Quando nós realmente Entendemos O nosso chamado O nosso chamado Missionário O nosso chamado De id Seja nos presídios Seja na Índia Seja no Afeganistão Na Jordânia Aonde seja E eu glorifico a Deus Pela minha esposa Por ela ter entendido Isso Por ela ter entendido Ter sido forte No emocional Enfrentar essas lutas E hoje podemos resgatar Muitas e muitas meninas Ali na Índia Não é fácil não Gente A gente está terminando Espaço Feminino Por aqui Eu tenho um minuto Para os três Darem considerações finais Começa comigo Bem Minha consideração final Como falamos Em todo o programa Que realmente Você possa entender O que Deus Quer para você Eu sei que Deus Quer usar a tua vida Tem uma pessoa Que está do teu lado Que está precisando de você E talvez Esse é o seu índio Que Deus te abençoe Tremendamente Que realmente você possa Cumprir esse chamado Na sua vida Mulheres A ciência já comprovou Que as mulheres falam Muito mais do que os homens De 20 mil palavras Os homens falam 7 As mulheres falam 20 mil Use essa habilidade de falar Para pregar o Evangelho Para propagar o amor de Cristo Em vez de falar mal Em vez de fofocar Em vez de falar da novela Dos programas Fala de Jesus Ganhe uma alma por ano Trabalhe Peça a Deus Para te dar sabedoria Viva o Evangelho Viva o Evangelho Que Deus possa te abençoar Ore por nós E que Deus continue Usando você Para ganhar almas Amém Eu primeiramente quero agradecer Toda a família Boas Novas Volte sempre Pelo carinho E dizer para você Mulher Você tem um chamado E esse é o tempo E esse é o tempo de você Levantar E cumprir o ID do Senhor Amém Fique firme Porque Deus há de te capacitar Para uma grande obra Os contatos de todos os nossos convidados Apareceram na nossa tela Estarão no Youtube Estarão no nosso site Procure alguém Que te estimule E faça o que você pode Você não vai salvar o mundo sozinho Mas o que você pode Aquelas três moedinhas Que você tem na mão Na mão de Deus Tem um potencial Que você não entende A gente termina por aqui Com a música No Odre É isso? Isso Da Invia Silva Um grande beijo E até o próximo Espaço Feminino Estou no processo Não está sendo fácil Adorar Assim Como uva no lagar Sou eu Aqui Amassado E pisado E prensado E minhas cilagas Estou sendo confrontado Está doendo Sim Preciso resistir Ah Está doendo Não mais me fazes forte Sei que estás mudando Minha sorte Extraindo de mim Sua essência Ah Todo meu orgulho Eu quebrei E minhas vontades Eu deixei É pra me fazer melhor É pra me fazer mais forte Toda lágrima que eu derramei Deus depositou Todas no Seu ordem É pra me fazer melhor É pra provar minha fé Toda vez que eu pensar em desistir Deus vai me colocar de pé Toda vez que eu derramei 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 Obrigado.